Acompanhar, pra acompanhar, impulsionando o artista no ar Caranguejo não é peixe, caranguejo... Vocês sabem dançar? Vamos dançar? Queijo só é peixe, lá na enchente da maré Beijo! Palma, 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 olha pé, 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 voltou! Olha, roda, 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 caranguejo, peixe, e aí a palma Olha, palma, 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 olha pé, 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 rodou! Olha, roda, 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 caranguejo, peixe, e aí a palma Olha, calma, calma, palma, olha pé, 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 olha roda, 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 caranguejo, peixe, e aí a palma de novo, hein, ó! Calma, calma, palma, olha pé, 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 rodou! Roda, 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 caranguejo, peixe, e aí a palma de novo, hein, ó! Roda, 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 caranguejo, peixe, e aí a palma de novo, hein, ó! Obrigado.